Segundo a OMS, saúde não é somente ausência de doença, né? É o completo bem-estar físico, social, mental e por aí vai. Mas a partir do momento que a gente fala, completo bem-estar físico, social e mental, a gente pegando a população trans e ainda pegando a população trans negra, a gente vê que o conceito de saúde inexiste. A saúde a gente tem que ver ela como um todo, né? Então, quando a gente fala muito de homicídio da população trans, a gente também está falando de saúde, porque esse homicídio pode ser direto e indireto, né? O direto é como um assassinato e o indireto é o adoecimento das nossas mentes, das nossas memórias, das nossas vivências. Eu penso que há um recorte logo no início, no momento em que nós nos entendemos como pessoas transexuais. E aí, todas as nossas prioridades mudam. Uma das coisas que se tornam prioridade é a leitura social, né? Como a sociedade te lê e como você se legitima na sociedade a partir do gênero que você entende como seu. E a partir do momento que a gente vê em que tipo de sociedade a gente está, a gente pega um conceito, né? Que tem pela Organização Mundial de Saúde, que são os determinantes sociais de saúde. Determinantes sociais de saúde nada mais é do que fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente na relação saúde-doença. Fatores sociais. Gente, eu sou uma mulher trans. Como a sociedade vive enquanto trans? Fatores econômicos. A gente sabe da dificuldade que é uma pessoa trans entrar hoje no mercado formal de trabalho. Mais de 90% vive da prostituição. Será que elas estão lá porque querem? E até mesmo a questão de étnica, racial e tal. O Brasil, apesar de ser um país miscigenado e tal, ainda é muito racista. Fatores psicológicos. Gente, que pessoa que é trans hoje, e assim, pelo simples fato dela ser quem ela era, ela, no ponto de ônibus, tipo, alguém a reconhece enquanto trans e, tipo, atira uma pedra ou faz piadinhas de uma rosto. A primeira entrada é dessas pessoas chegarem ao serviço de saúde e não serem respeitadas, né? Não terem suas identidades respeitadas, assim, deslegitimadas. E não terem o serviço também, né? Não receberem o serviço que elas desejam receber. Por um tempo, eu não gostava muito de políticas de saúde muito específicas para a população, porque eu entendia muito como segregadoras. Por exemplo, ter um hospital único para pessoas trans, sabe? Eu acho que tem que ter, mas eu acho que isso não pode ser impedimento para que essas pessoas trans também usem outros, sabe? Eu acho que as clínicas da família são a base, sabe? E as pessoas trans não terem entrada nesses espaços para cuidar da sua saúde básica ali é uma grande problemática. Muita gente pergunta, nossa, mas a partir do momento que há um centro específico, tipo, não seria uma forma de segregar essa população que já é segregada da sociedade? Mas, assim, para a gente conseguir isso, a gente tem que ter essa exclusividade. As pessoas têm as suas singularidades, as suas individualidades. E a gente não pode sair generalizando e achar que todas as pessoas são iguais e devem ser tratadas de forma igual. E aí a gente fala da dificuldade do acesso da população trans hoje. Hoje a gente sabe que esses centros referências, que são só cinco, né, a nível Brasil, não dão conta de toda a demanda. Tem uma dificuldade muito grande de manter o tratamento, sabe? E tem uma irresponsabilidade também muito grande com seus tratamentos. E eu entendo que há toda uma questão por trás disso, né? Todo um arcabouço. Infelizmente, eu acho que isso está muito aquém ainda, sabe? Ainda está muito distante de nós conseguirmos fazer as pessoas trans negras, principalmente, terem uma adesão e terem uma compreensão de que a saúde é muito importante de ser cuidada para o resto da vida delas, né? Principalmente quando há o HIV. É uma necessidade ímpar para a população trans tratar a saúde mental. Às vezes a gente acha que sozinha a gente consegue passar por tudo, por todos os problemas. E, na verdade, não é bem assim, né? O respaldo que os profissionais de saúde mental dão acho que é que ajudaria muito também a essas pessoas permanecerem buscando saúde, né? E na adesão dos seus tratamentos. Uma coisa que precisa muito ser pensada é que nessas mulheres não pode, né? Você passa por tudo isso, você faz a cirurgia e depois essas pessoas ficam abjetas e largadas. Há uma dificuldade muito grande de acessar um ginecologista que aceite atendê-la e que aceite fazer esse acompanhamento com ela porque diz que uma neovagina não é igual uma vagina cinza. Realmente não é. Então é uma grande problemática, né? Os profissionais de saúde se negarem a fazer um acompanhamento porque desconhecem. Mas quem que não começa que não desconhece, né? porque são realidades novas, são realidades recentes e que serão sempre se esses profissionais nunca aceitarem nos tampar. Na faculdade de medicina, na faculdade de farmácia não tem algo específico para falar sobre a população trans. E nós somos uma realidade gigantesca. Então isso é importante, vale a gente lembrar. Assim, as pessoas... A gente precisa entender também que nós também temos um trabalho, sabe? É o trabalho de dizer, a gente diz que existe e dizer para quem nunca teve contato com a gente como é que vai lidar. Eu acho que esse é o ponto. A gente também tem que dizer para o outro como é que ele tem que lidar conosco. Isso é importante porque se ninguém ensinou, se na faculdade não ensina, a gente precisa dizer. A gente está aqui para isso. Eu acho que ele tem que lidar com a gente. Legenda por Sônia Ruberti